Oi, gente! Hoje é dia de Papo Cabeça, quarta-feira, junto com a especialista de comportamento do idoso, a Fabiane Sacata. Você tem um idoso em casa? Você tá já naquela idade um pouquinho mais avançada? Muitas vezes a gente precisa tomar remédio demais, a gente se recusa, precisa seguir uma alimentação adequada, também não quer. É turrão, não quer aceitar algumas coisas na vida. Como é que a gente lida com isso, Lu? Pois é, Solange, difícil demais e também fácil se a gente estiver disposto a aprender com a nossa convidada hoje, né? Um beijo pra Rosilda que tá aqui conversando. Gabi, eu tô com uma pergunta aqui, pode esperar, por favor? A nossa querida disse que a mamãe dela foi diagnosticada com Parkinson e ela quer saber um pouco mais sobre essa doença. Ela tá bem preocupada mesmo, ela disse, ah, Lucas, por favor, fala um pouquinho mais se os movimentos involuntários de braços e pernas, dormindo ou relaxados, tem a ver com a doença ou não, que parece que isso tá acontecendo. A mamãezinha dela tá parada e mexe. É, o Parkinson é uma doença que mexe muito com a parte física, mas também mexe muito com o lado emocional do idoso, porque ele começa... a parte mental dele tá totalmente preservada, mas os movimentos não obedecem. E isso pode levar a outras coisas, como a depressão e tudo mais, porque ele fala assim, não, eu não estou conseguindo controlar meu próprio corpo. Então, o portador de Parkinson, ele precisa sim de um acompanhamento muito de perto pelos médicos especializados, mas também pela família pra continuar motivando ele, mostrar que sim, ele é capaz e não tentar fazer tudo, todas as atividades por esse idoso, né? Então, deixa ele comer sozinho, se ele tiver essa possibilidade, vai fazer uma sujeira? Pode ser que sim, mas tem que mostrar que ele é capaz até um certo ponto, porque senão a gente começa a ter outros efeitos, principalmente desse lado emocional. Tá, um beijo pra Denise, Leodete, Laudelina, tá todo mundo aqui no live do Falando Nisso. Obrigada aí por todo mundo que tá mandando pergunta. E a Denise, ela diz o seguinte, minha avó está com 86 anos, eu não consegui espelhar, Gabi, já está com demência, minha mãe não está aceitando, ela está ficando com Alzheimer. Quando um parente, que é a própria filha, não aceita um problema que tá acontecendo com a mãe, como é que a gente lida com essa situação dentro de casa pra não ter tanto conflito? É muito delicado, né? A gente fala que pra cuidar de alguém, você tem que cuidar de você primeiro. Então, eu acho que o caminho pra ajudar essa família, a Denise, pelo que eu entendi, é a neta, né? Ela tem que ajudar a mãe em primeiro momento, fortalecer essa mãe, a filha da avó dela, que já está com esse diagnosticado, a gente entende que ela já está diagnosticada, deve estar sendo medicada e acompanhada. Mas, então, fortalecer o vínculo familiar, fortalecer a mãe, porque só uma pessoa saudável, né, emocionalmente, é que vai conseguir cuidar de alguém. Então, antes de querer que ela aceite a doença da mãe, ampara esse filho também, né, pra que toda a família consiga se ajudar e aceitar a doença, que pode sim ser, não revertida, mas assim, ter uma qualidade de vida legal. Ok, então. Luquinha, a gente vai chamar uma reportagem bem interessante e vai pra você ver o Edésio. O Edésio dizia que o pai dele, diz, né, que o pai dele com 90 anos caía muito dentro de casa e ele não confiava em ninguém, só quem cuidava dele. E esse cuidado dentro de casa é essencial, né, Luquinha? É mesmo, Solange, até porque as quedas são responsáveis por 80% dos traumas envolvendo idosos. E em muitos casos, as fraturas realmente levam à morte. E pra diminuir o risco, é preciso acabar com as armadilhas que a gente tem dentro de casa. Escada, degrau na varanda, na entrada. Não faltam armadilhas na casa de dona Aparecida. Com 79 anos, ela já perdeu a conta de quantas vezes caiu. Da última vez, teve que operar o joelho. Já caí, rasgou a calça, sanguou o joelho, mas isso tudo foi antes de eu ter quebrado o joelho. Antes de quebrar o joelho, ela já tinha caído. Olha, eu só vivo caindo. Até 2020, 30 milhões de pessoas no país terão mais de 60 anos de idade. Um grupo que merece cuidados especiais, principalmente no que diz respeito à locomoção. Uma pesquisa do Hospital Samaritano de São Paulo aponta que 80% dos traumas nos idosos são causados por quedas. Tanto dentro de casa, quanto na rua, onde não faltam obstáculos. Às vezes a pessoa tem um pouco de déficit de visão, catarata ou problema de diabetes, que seja. Ele tem um pouco de fraqueza muscular, tem um pouco de artrose de joelhos, tem que, às vezes, um problema urinário e tem que correr para o banheiro. Se juntar com, ah, passou um netinho lá e deixou um brinquedo no chão, ou um tapetinho, está feito o cenário para o desastre acontecer. Além disso, a recuperação após a queda é mais lenta entre idosos. Se a queda foi uma fratura de fêmur, o que acontece, para você ter uma ideia, depois de um ano, 30% dessas pessoas morreram. Para evitar quedas na velhice, essa arquiteta, especialista em acessibilidade, reformou o apartamento inteiro. Não há degrau na cozinha, lavanderia, nem banheiros. Justamente os pequenos desníveis é onde a pessoa pode vir a tropeçar. A hora que acaba a luz, ela acende, ela fica espetadinha aqui, aí você pode pegá-la como uma lanterna e sair andando pela casa e não ter que ficar procurando vela, fósforo. Além de corrimão no banheiro e até alarme para ser acionado em caso de queda. Já está tudo pronto. É só ficar velhinha e chamar os netinhos para vir aqui. Só está falando você e me senta. Muito legal. Vocês separaram? Ela não preparou a casa para ninguém, Luquinha. Ela preparou para ela mesma, né? A gente está com a pergunta do Edésio. Isso comentou, né, Solange? Pode colocar para a gente aí, Gavir, por favor. O Edésio disse que o padrasto dele, com 90 anos, quando ele caía em casa, ligava, tinha que ir até a casa dele para levantá-lo, porque ele não confiava em ninguém, somente nele, né? Algumas coisas, certas pessoas só confiam naquelas que cuidam. E hoje ele não está mais entre eles. Mas ele disse que realmente tinha essa preferência. Como lidar com essa preferência no dia a dia? Às vezes você tem alguém que cuida do idoso, mas ele não... Como tem que ser essa escolha também? E às vezes essa pessoa não é especializada. Ela tem o amor, mas ela não tem a capacitação, né? Exatamente. Eu acho que são duas coisas que são muito importantes para o idoso e para qualquer ser humano. Eu sempre vou bater nessa tecla, porque eu não gosto da distinção do idoso ou do jovem. É sempre um ser humano. E é muito importante o amor, mas também o cuidado especializado. Então eu acho que a fala com esse idoso, você tem que dar um espaço para ele. Então, pede a opinião dele das coisas. Pergunta o que ele está achando, como ele está se sentindo. E nisso você vai criando vínculos com esse idoso. Então, às vezes, é normal. A gente tem preferência por um amigo, quando tem uma necessidade, em acionar um ou outro. Mas você constrói uma relação, né? E como se constrói? Principalmente com o idoso. É dar um espaço. Pede a opinião dele, pede o que ele prefere. Isso vai reverter numa autoestima, numa qualidade de vida. Ele vai se sentir importante. E aí os laços começam a ser formados. Tem uma família aqui, uma querida que mandou o nome. Eu não vou falar o seu nome que você pediu. Daqui a pouquinho a gente vai te orientar com a Fabi. Tem parte da família que quer colocar a mãezinha numa casa de repouso. E tem outra parte que não. Ela pede uma orientação, Luquinha. Bom, e a Receita Federal liberou hoje a consulta a um lote residual do Imposto de Renda. 116 mil contribuintes que caíram na malha fina entre 2008 e 2016 têm direito à restituição, que totaliza 250 milhões de reais. A consulta pode ser feita no site da Receita Federal, que é o www.receitafazenda.gov.br. Vale lembrar que dia 2 começa a entrega aí da declaração para o nosso leão faminto, hein? É um dinheirinho bom, né? É, o leão mordeu, mas agora está dando uma sopradinha, né? Está dando uma sopradinha. Está dando uma mordidinha que ele deu na Solange. E a Câmara aprova urgência de projeto que tira poderes do Tribunal Superior Eleitoral. Um absurdo, uma palhaçada, um motivo de vergonha para o brasileiro, que a gente comenta daqui a pouquinho. Mas agora tem recado no nosso WhatsApp. E esse é o Márcio. Gente boa! Aqui é o Márcio. Mando um abraço aí para vocês, hein, Solange. E Luquinha, valeu, hein? Mando também um abraço para minha esposa, Valéria. Valéria, Davi Lucas e o meu enteado, Gabriel. Beleza? E para minha mãe também, Marina. Senão ela vai ficar brava. Valeu, obrigado.